Não é exagero dizer que o Rogalai é uma das melhores experiências gamer que eu já tive Porque definitivamente ele é a melhor experiência gamer portátil que eu já tive Ele é insano Eu dou um tempinho com o Rogalai, a ASUS me mandou uma versão de teste de engenharia Não é a versão final E eu vou comentar tudo com vocês Pontos positivos, pontos negativos E se você é o cara que essa maquininha maravilhosa foi feita pra Porque eu sou essa pessoa, tá? O Rogalai, ele foi feito Não tô conseguindo aliar na câmera O Rogalai, ele foi feito pra mim, mano, é sério Ele se encaixa perfeitamente em todas as minhas necessidades Esses dias eu fiquei 6 horas em live jogando nele E eu comentei com o chat da live Falei, pô galera, hoje o Rogalai está substituindo o meu PC de games nessa live E aí muita gente me perguntou Ué, meu Pati, será que dá pra substituir? Ele substitui um PC? Porque ele é o Windows, nativamente, tudo E assim, a resposta é eu não sei pra você Mas eu fiz o teste pra mim E eu posso dizer pra vocês que eu editei um vídeo, fiz uma thumbnail Vai, vou mostrar o processo aqui nesse vídeo de hoje, tá? E aí eu posso mostrar pra vocês que de fato ele se adapta na minha necessidade de portabilidade, tá? Pra uma viagem curta e afins Mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso Por enquanto vamos fazer aquele patamar geral, básico Que vocês estão acostumados Que é mostrar essa belezinha, mano E começar falando da caixa que ele vem Ele vem nessa caixa branca, bem bonita Você abre, ele tá aqui já logo com o carregador E um segredinho É que dentro da caixa vem esse logo da ROG aqui, né? E você coloca ele E ele serve como suporte para o ally, tá? Assim, o ally fica em pézinho aqui nesse suporte Já logo de cara, ó Você tem um lugar pra guardar ele, né? É bem simples, né? É um material de um plástico duro Um papel reciclável, parece Mas fica bem bonitinho aí a base dele Ele já fica em pézinho pra você ter onde encaixar ele, tá? A embalagem é bem simples, o que é muito bom Porque afinal de contas a gente reduz com isso Gastos de transporte, coisas do tipo E aí da primeira vez que você mexe no ROG Alley Já começa a vir os choques, mano Primeiro de tudo porque ele é lindo, tá? E ele é realmente muito lindo Ele é muito leve E a hora que você pega ele, que você tira ele da caixa Você fica chocado, mano Ele tem um pouquinho mais de 500 gramas ali Dá uns 600 e poucos gramas Mas ele é muito bonito, cara A frente dele é um layout bem simples O controle muito ergonômico Então você vê que a minha mão é grande Ela fica bem confortável aqui Mas mesmo uma mão menor Os meus dedos sobram um pouquinho Então a mão menor também teria alcance Então eu tenho total mobilidade dos dedos pra mexer, tá? Ele tem duas saídinhas aqui na frente De som E aqui ele já tem os botões principais, né? O XAYB A galera que joga no PC tá acostumado É o layout de Xbox O direcional O direcional que é essa peça única aqui Que eu particularmente acho que funciona bem legal Os analógicos são bem gostosos Material de qualidade claramente durável E aí a gente já vai direto pra parte de trás dele Que é uma parte bem bonita Ele tem dois botões programáveis atrás São botões com uma excelente pegada, tá? Com uma excelente pressão Ele é bem bonito E ele tem esses detalhes aqui atrás Que são a questão do resfriamento do Rogalai E aí eu vou mostrar aqui a parte de cima pra vocês Mas eu já vou comentar Uma coisa que fica clara quando você mexe com o Rogalai É que a ASUS pegou toda a experiência dela em Notebooks Gamers E colocou aqui Ele não esquenta muito Ele esquenta bem pouco, né? Óbvio, toda máquina esquenta um pouquinho Gera um pouco de calor Mas é bem pouco, mano Porque o sistema de resfriamento dele é muito bom E é um sistema de resfriamento que eu tô acostumado a ver Nos Notebooks Gamers da ASUS Então aqui ele puxa o ar por dois coolers E ele joga aqui por cima Não faz muito barulho Aliás, não faz quase nenhum barulho É bem tranquilo Até porque o volume dele é muito bom E cara, é bonito, né? Olha como é bonito Ele dá esse efeito de reflexo, né? Ele é todo muito legal E ele é todo fininho Todo pequenininho Mas muito bem montado, tá? Aqui em cima a gente tem a entrada de áudio O cartão de memória que eu estou usando Já vou falar um pouco da experiência Aqui é uma entrada USB-C E ao lado dessa entrada grandona Que é pra colocar aqueles Aquelas paradas adicionais Tipo, GPU externa Coisa do tipo Aqui a gente tem o botão de ligar O indicador de estar ligado e desligado O carregador E um botão de power Que tem leitor de digital Pra fazer o desbloqueio por digital do Windows Os gatilhos, né? RB, LB são digitais Durinhos e gostosos E os LTs, RT LT, RT É isso mesmo? Eu não tô falando errado É isso mesmo O LT e RT São bem gostosos de usar Eles têm uma pressão bacana E, mano, assim Eu não consigo explicar A questão de ergonomia pra vocês Cara, ele é realmente Muito confortável E é óbvio que a comparação direta Vem com o Steam Deck Que é muito mais trambolhão Ele é muito mais desajeitado Então o Rogalai Ele sai bastante na vantagem Na questão de design, tá? Eu tô realmente muito impressionado com ele E eu acho que vai ser um produto Que vai ter um grande destaque, tá? O principal motivo dele É o fato dele ser nativo de Windows Ele é feito pra mim Quando eu digo isso Eu sou usuário de Windows Há muito tempo E eu imediatamente pego Essa maquininha maravilhosa Aqui na minha mão E ele imediatamente tem 1.500 jogos pra eu jogar Assim Os meus 900 de Steam Porque aí você tem um app da Xbox Que já vem aqui E eu sou assinante de Game Pass Então eu já tenho acesso A todos os jogos do Game Pass aqui Na lata, na minha mão Na minha frente Você tem aqui Pô, não, quero jogar no Battle.net Inclusive hoje eu tenho Não, quero jogar o jogo da EA Esse aqui foi o primeiro jogo Que eu queria jogar Que era Ah, tá dando uma atualizada no Xbox Eu queria jogar o Need for Speed E eu não conseguia jogar no meu Steam Deck Foi muito frustrante, né? Então várias vezes eu tive barreiras no Steam Deck Que o Rogalai não deu Então a primeira coisa que eu fiz Foi baixar o Need for Speed Unbound Que eu tava doido pra jogar E mano, rodou perfeitamente Se você quiser Se você quiser Toda a biblioteca da Steam Tá aqui na sua frente Você tem a Steam No seu modo clássico Mas se você quiser Dar uma aparência mais gamer Você simplesmente abre O modo Big Picture Ele encaixa perfeitamente aqui E você vai ter acesso A sua biblioteca inteira De jogos da Steam Aqui, ó No alcance da sua mão Né? Ah, e é lógico Que enquanto eu tô aqui Mexendo e mostrando E vocês tão vendo Tudo isso que tá acontecendo De maneira muito fluida E muito natural Aqui nesse vídeo Vocês com certeza perceberam Que a tela dele É muito linda, tá? Por questão do vídeo Pra ficar melhor O brilho tá baixo Mas essa tela é maravilhosa É uma tela de 1080p Com 120Hz, meu querido Isso aqui é surreal Então vocês entendem Quando eu digo Que ele é feito pra mim? Porque em 5 minutos O meu Windows tava configurado Eu já estava logado Na minha Steam Logado no meu Xbox Já baixei a EA Já coloquei tudo pra funcionar Eu tenho muita facilidade Com esse sistema operacional Ele é nativo de Windows, tá? Então, mano 5 minutos Telinha direitinho Teclado funcionando direitinho Pra logar tudo E cara E eu tenho uma máquina Incrível na minha mão E ele brilha Literalmente Eu não tô só nem falando Dos analógicos Seriam muito bonitos Mas a tela dele É maravilhosa, tá? Patife, mas é o Windows O Windows Não necessariamente É uma interface Que funciona muito bem Ali com a ideia de controle Né, tal Como que é essa parada? Aqui vocês tão vendo Que ao lado dos botões Aqui eu tenho um Start Um Select Normal, né? Que agora é o Options E Share normalmente Que a gente chama E embaixo dele Tem outros dois botões O botão da direita Que o meu polegar direita Está pressionando aqui Ele abre o Armory Crate O Armory Crate Quem tem peças da Asus Ou notebooks Ou mesmo placa-mãe Tá acostumado Resumidamente Aqui você controla tudo Do seu Rogalai E ele já tá adaptado Pro Rogalai Ou seja Você tem aí como fazer O controle da iluminação Questões de áudio Modo de operação Então se você quiser Performance, Turbo Ou no modo silencioso Você tem todo o seu controle Aqui no seu dedo De maneira bem rápida Tudo funciona também Com um controlinho E por aqui você tem A sua biblioteca de jogos Tá? Então por exemplo Eu tô com o Solasta E o Red Dead O Red Dead é um que a galera Pediu muito pra eu instalar Porque eu acho que Queriam ver o desempenho Rodou muito bem É assustador Vai ter cenas do Red Dead Rolando aí pra vocês Mas aqui ele já dá o acesso A todas as plataformas Battle.net, Xbox, EA, Epic, Steam E quantas mais eu quiser Ele já te dá também aqui Um acesso rápido Pra você baixar o Connect O GOG Galaxy E rapidamente Você faz tudo o que você quer Acontecer Assim como no seu Windows Então eu tenho muitas informações Pra Tiff Funcionou? Consegue emular? Consegue mano Se você consegue instalar No seu Windows Aí na sua casa Você vai conseguir Instalar no ROG Alley Também E é essa A sensação que eu tenho Então todas as experiências Que eu tenho Todas as vontades Que eu tenho O ROG Alley atende E aí nisso Eu fui lá na live E eu falei Mano, pô E eu comentei Que tava super tímido A galera Fatif, dá pra trabalhar? Eu não sei a sua necessidade De trabalho Eu não sei se você Mexe num programa 3D absurdo Se você é um editor De filmes de Hollywood Eu não sei o que você faz Mas Eu sei o que eu faço Eu tenho sim Que vira e mexe Produzir conteúdo E aí eu pensei Se numa viagem curta Eu poderia levar ele Um tecladinho pequenininho Né? Numa mochila Um mouse e teclado Se ele seria o suficiente Pra eu trabalhar E aí utilizando Opa, deixa eu deixar ele aqui Senão eu perco o meu espaço E aí utilizando Essa base simples Eu paguei 28 dólares Nessa base Vai ter uma base oficial Da ASUS É óbvio Mas essa base aqui Eu comprei pro Steam Deck E ela é muito simples Você coloca energia USB aqui Você conecta esse cabo nele Ele fica em pézinho E aqui eu tenho Três saídas USB Uma saída HDMI E uma entrada de rede Usei essa conexão Usei essa basezinha Configurei tudo E aí esse foi o meu processo De edição de um vídeo No ROGA Live Então tá bom Então vamos começar A gravar um vídeo Abri aqui No nosso menuzinho Do Command Center Dei um toque Em Record Screen Ele tá processando E está gravando A tela do jogo Nesse momento Que nem vocês estão vendo aí Minha experiência de jogo Não foi afetada em nada Eu tô jogando Com uma qualidade bem legal Tô num frame legal A tela dele é muito bonita Beleza Tenho minha gravação Finalizei Tá aqui ó Clipe gravado Agora vamos pro mouse e teclado Porque vai ficar melhor Pra fazer isso aqui E agora estamos aqui né Eu instalei então O mouse, um teclado Direto nele Tô jogando o sinal HDMI Pra uma placa de captura Pra vocês verem Tô aqui no ROGA Live Né Se vocês quiserem ver Por exemplo Sei lá O Armory Crate O Armory Crate Aqui pelo atalho Do próprio ROGA Live Tá do meu ladinho aqui Então esses atalhos Eu tenho fácil né Mas tá aqui ó A bateria dele Tudo que tá aberto As configurações Tudo aquilo que vocês já viram Nele funcionando E aí eu tenho aqui já Baixado Tá baixando Acho que o Photoshop terminou Beleza O Photoshop terminou Daqui a pouco coloco ele pra abrir Pra gente fazer a thumb Mas já tem aqui também O videozinho aí ó O vídeo que a gente gravou A minha câmera conversando Dei o play Vertical Mas duas camadas Uma câmera A minha gravação rolando embaixo E o ROGA Live Renderizando isso Se esse vídeo fica legal É praticamente o que eu preciso Pra viagens curtas Pra poder usar ele De base de trabalho E pra poder mostrar Uma gameplay pra vocês Que eu produzi nele mesmo Quer dizer Todo o trabalho Feito nele Com o auxílio de uma câmera externa E aqui já seria o que eu usaria Pra produzir um conteúdo normal Pra fazer aqui a câmera Mas até mesmo Se eu pudesse colocar uma câmera nele Podia rolar Beleza Agora vamos colocar Obviamente ele pra renderizar Porque a edição é fácil Mas a gente precisa renderizar ele Beleza mano Dois minutinhos O vídeo vai estar pronto E a gente já vai pro Photoshop Então eu já volto Beleza renderizadinho Vamos de Photoshop agora Mano de novo É óbvio que também Tem uma questão de adaptar Né Então muitas pessoas me perguntaram Pô Patife Dá pra trabalhar dele Eu não sei que ferramentas você usa Eu não tenho como responder por você Eu tenho como falar por mim E eu estou literalmente Utilizando as ferramentas Que eu utilizo Nos meus Nas minhas máquinas No ROGA Live Então com certeza Conseguiria adaptar isso aqui melhor Tá ligado Fazer Fazer isso aqui Ser mais prático Beleza Dá uma melhoradinha na cor Então beleza Conseguiria fazer uma thumbzinha básica Tal Mas mano Que nem Isso aqui é tudo de novo Só com coisas que eu tava ali usando nele Mas se eu quiser também procurar Sei lá Wallpaper Já conseguiria rapidão Wallpaperzinho também Alguma coisa Então beleza Tá aqui ó Uma imagenzinha Pans Joguei no Photoshop Beleza Tipo Estaria aqui Tá ligado Teria as várias opções Pra fazer de novo Tudo da maneira muito simples Porque é o que eu imagino Que eu estaria fazendo No meio de uma viagem Meu Premiere ainda tá aqui aberto Eu deixei tudo aberto Do jeito que você está Vendo E vamos lá ver se meu vídeo ficou pronto Eu vou ter que ir lá na pasta de vídeos E tá lá Vídeo num formato vertical Mas duas camadas Uma câmera A minha gravação rolando embaixo E o ROGA Live Renderizando isso Tudo isso Tudo isso Só usando o ROGA Live Tá Daria pra fazer mais um milhão de coisas Tem mais um milhão de testes Mas mano Pra mim isso é muito satisfatório Então é aquilo Manos Eu não vou ser aqui Eu não vou ser irresponsável De dizer que Você pode simplesmente Abrir mão De ter um computador Né E um notebook Mais parrudo Em nome dele Mas você sabe Suas necessidades Tá De fato Se eu for fazer uma viagem Mais curta Uma viagem Que seja um tempinho Cobrir um jogo Alguma coisinha assim De 4, 5 dias Eu definitivamente Vou levar o ROGA Live Com a base Tecladinho E vai ser o suficiente Pra mim É lógico Uma viagem maior Cobrir um evento Tipo Pô Não tenho mais E3 Mas se fosse Cobrir uma E3 Uma Gamescom Eu precisaria levar Um notebook De novo Eu não vou ser irresponsável É lógico Que Pô Você tem uma RTX Da série 30 Série 40 É Um i9 Um i7 De última geração Tal Eu ganho muito tempo Com isso Então a minha base De trabalho Ela é mais parruda E ela precisa ser mais parruda É que nem ali no vídeo Eu renderizei Nessa parte aí Da edição do vídeo Eu renderizei um vídeo Em 2 minutos No meu PC Eu renderizei isso Provavelmente Em 15 segundos Em 20 segundos Mas eu estaria aqui Dentro do meu setup Numa máquina Que pesa 20 e poucos quilos E não Numa maquininha Linda dessa Que pesa 600 gramas E é aí Que tal Incrível E é por isso Que ele se encaixa Tão bem a mim Ah Patife Mas o Steam Deck Você pode colocar O Windows Não seria a mesma coisa Então Não Porque não é nativo Eu dei uma boa pesquisada Na internet E eu queria dizer Que eu adoro o Steam OS Ele é prático Pra mim Eu ligo o meu Steam Deck Eu aperto um botão E eu já estou jogando E eu já estou jogando O que eu quero E nesse sentido Ele é mais prático Que o Rogalike Mas ele me traz Muitas barreiras E eu pesquisei muito Na internet Sobre instalar o Windows No Steam Deck Muita gente Falam Que fica legal Que é bacana Mas Também não é um negócio Que é tipo Unânime na internet Ainda é um processo Que está sendo adaptado Não é nativo dele Então você perde Desempenho por um lado Perde desempenho Por outros lados Então ele não Necessariamente cumpre E é óbvio que quando você pega Um negocinho desse aqui Você quer Que ele cumpra A necessidade De um game portátil E esse aqui Ele é maravilhoso Porque as vezes Você está jogando E com apertar de um botão Aqui no Command Center Eu consigo controlar brilho Eu consigo controlar volume Eu consigo controlar resolução Então assim Como máquina gamer Ele é muito bom Mas como versatilidade Como um mini PC Ele é surreal Ele é lindo Ele funciona muito bem Eu estou encantado Por isso aqui Encantado Eu não vou ficar com essa versão Eu vou devolver para a ASUS Com muita dor no coração Eu ainda vou trazer Alguns testes de jogo Provavelmente o Diablo mesmo Eu vou jogar lá no canal da ASUS É um negócio Que eu não vejo a hora De ele chegar no Brasil Porque a hora que ele chegar no Brasil Eu sinto que ele vai dar Uma revolucionada em tudo Que a gente tem por aqui Se você quiser mais informações Eu vou deixar o link Do site oficial Brasil Do Rogalai Você entra lá Dá seu e-mail E vai ser o primeiro A receber as informações Ainda não sei de preço Mas é uma máquina muito boa Cara É uma máquina muito boa Essa máquina que eu estou aqui Como eu falei É um teste de engenharia Então ele tem uma questão Que ele só tem 200 GB De armazenamento Nas versões finais Ele vai ter mais Já está anunciado Que ele vai ter mais Mas nessa versão de teste Realmente foi um problema Até por ser o Windows Até por me dar mais possibilidade De instalar minhas coisas E tudo isso 200 GB foi pouco pra mim Eu tive que deletar E instalar muita coisa Pra fazer os testes Eu não conseguia aproveitar Tudo que eu queria Porque eu estava limitado Por tamanho Mas o sistema de cartão de memória Dele é muito bom Você conecta Automaticamente Ele já detecta tudo Ele já utiliza O cartão de memória Pra jogar arquivos de mídia A leitura dele é rápida A transferência de arquivos Dele é muito simples E de novo Aquela parte que eu fiz Da edição ali Eu usei um Premiere Eu usei um Photoshop Mas existem programas Mais leves Que seriam mais funcionais A minha ideia realmente Era passar a minha rotina De trabalho Os programas que eu uso Nele E ver se eu conseguiria fazer Mano, isso super rola Ele seria totalmente suficiente Pra eu trabalhar No final de semana Num evento Uma viagem Em algo mais curto Além de ter a vantagem De ser uma máquina gamer incrível Porque a hora que ele está Rodando jogos E nem é o foco desse vídeo Porque eu poderia ter colocado Ele rodando infinitos jogos Ele é incrível A tela de 120Hz Faz toda a diferença É muito gostoso A ergonomia dele é excelente O peso é perfeito A bateria dura pra caramba É uma bateria que dura Bem mais Quem está com o Steam Deck Tá ligado? Que a gente sofre um pouquinho Na bateria dele Mas mano Esse aqui eu joguei Tipo coisa de 3, 4 horas Ele desconectado Mano E tranquilão Joguei sem me preocupar Principalmente o Need Que realmente é o que eu estava É o jogo que eu peguei pra jogar Mas aqui agora Eu vou fazer os testes com o Diablo O Roguelio é incrível Tá? Ah Patif Mas você é suspeito Você é patrocinado pela ASUS Você é parceiro da ASUS Sorte a minha Irmão Porque eu estou encantado por isso aqui Então é muito fácil pra mim Falar bem dele pra vocês Tá ligado? Porque é realmente muito bom E eu acho que a hora que você conseguir Mexer em um Você vai ver E como eu falei Eu vou ser honesto Ah Patif Tem muita gente que fala Esse aqui vai matar o Steam Deck Vai acabar com o Steam Deck Honestamente eu acho que não O Steam Deck ele meio que Não que ele seja o primeiro Mas ele dá essa popularizada Nesse formato né E tudo mais De PCs assim Portáteis e games E eu acho que ele tem sim Muito valor E além de tudo O Steam Deck vai começar A baixar de preço Então é bom Que uma máquina como essa Tá vindo pro mercado Porque ele é um produto Mais premium Ele é um produto humano De uma nova geração De processadores e tal Ele é um negócio Mais evoluído E consequentemente Ele chegando no mercado Ele diminui o preço dos outros Porque ele vira O top de linha do mercado Eu não tenho dúvida Não tenho dúvida Que isso aqui vai ser Um sucesso É óbvio que a gente tem Vários limitadores no Brasil Mas a ASUS tá trazendo ele Oficialmente pro Brasil Então com garantia Com vendas oficiais Com bastante opção de loja E eu tô ansiosíssimo Pra ter o meu Porque esse aqui não é meu Porque eu vou devolver Mas eu tô ansiosíssimo Pra ter o meu Porque definitivamente Eu acho que é uma máquina Que vai entrar no meu dia a dia Eu vou deixar ele conectado aqui E eu sei que vai Porque nesse tempo que eu tô aqui Já teve dois dias aqui Que eu nem desliguei ele Que ele ficou ligado No meu setup o tempo inteiro Então eu sei que isso aqui Vai ser útil E o mais incrível É que a hora que eu puxo Um fiozinho E eu pego ele E levo ele Ele é um gamer Um game portátil incrível Assim Eu estou apaixonado Tá ASUS Pode me mandar O meu Senão eu não vou devolver esse Só vou devolver esse Quando assinar alguma coisa Que vai provar Que eu vou receber o meu Tem mais testes Indo por aí Vou jogar Diablo Essa semana nele Estou empolgadão Se você quiser ver Alguma coisinha específica O próximo teste Que eu vou fazer É o FPS Então vamos ver Se eu jogo um CS Muita gente pediu o COD Também Ligar um mousezinho Um teclado nele E a gente faz o teste Definitivo nesse sentido Fechou? É isso Espero que tenha gostado Deixa o seu like Se inscreve Pra mais conteúdo Muito obrigado mais uma vez E muito obrigado ASUS Por este produto maravilhoso Que vocês me permitiram testar Com tanta liberdade Em primeira mão É nóis Tamo junto Até a próxima Um beijo E tchau